A Pai do Senhor, o povo de Deus, eu tenho uma palavra para a tua vida, mas antes eu te peço, deixa o like, compartilha, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho de notificação para receber os próximos vídeos, amém? Assim te diz o Senhor, tem notícia boa chegando para você essa semana. Deus me trouxe aqui para dizer para você que chegou o tempo de sorrir na tua vida, chegou a tua vez de cantar o hino da vitória, chegou a tua vez de se alegrar, aleluia e glória a Deus. E o Senhor tem visto a tua vida, tuas lutas, o Senhor tem contemplado o teu caminhar, o teu deitar, o teu levantar, o Senhor Deus tem te visto, aleluia e glória a Deus, Ele sabe que você precisa. E Deus manda te dizer que Ele vai te tirar da terra de Lodebá, da terra do esquecimento, aleluia e glória a Deus. E o Senhor vai mudar a tua história, a tua vida, o Senhor vai alegrar o teu coração. Deus me trouxe aqui para profetizar sobre a tua vida, sobre a tua história, que as bênçãos do Senhor vão te acompanhar, as bênçãos de Deus vão ser sobre você, a tua casa, a tua família, as bênçãos de Deus vão te alcançar. E a palavra de Deus vai nos dizer que as bênçãos do Senhor te enriquecem, não causam dor. E grande vai ser a alegria que o Senhor vai te dar. Aleluia, o Senhor vai te dar motivo para sorrir, diz o Senhor, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira, justa, ela não volta vazia. Aonde a palavra do Senhor alcança, ela transforma, ela traz vida, ela traz esperança. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer, filho, se creres verás a glória de Deus na tua vida. Por essa semana ainda, o Senhor vai te dar uma notícia de vitória, uma notícia que você tem perseverado, pedido ao Senhor, esperado, olhado até mesmo para o céu e pedido ao Senhor. E o Senhor está ouvindo a tua voz, glória a Deus, aleluia. Deus está ouvindo o teu clamor, Deus está te contemplando. Muitas vezes você pensa que está sozinho, você pensa que ninguém está te vendo, mas o Senhor está te contemplando. Deus está te vendo, Deus está te ouvindo e Ele atendeu o teu clamor, diz o Senhor. E por essa semana o Senhor vai te alegrar, o Senhor vai te entregar nas tuas mãos a tua vitória. E a tua vitória vai ser grande, a tua vitória vai te trazer motivo para sorrir. E o teu milagre vai virar notícia, diz o Senhor. Porque quem estiver em tua volta, as pessoas vão ver o que Deus fará na tua vida, na tua história. Assim como Deus, aleluia, glória a Deus, virou o cativeiro de Jó, Deus vai virar o teu cativeiro. Deus vai te tirar deste deserto, deste vale. Porque o Senhor trabalha sim. E o Senhor tem trabalhado por você. Porque você é filho de um Deus vivo, de um Deus grande, de um Deus poderoso. O Senhor te ama e Ele é contigo. E as tuas causas, o Senhor peleja, diz o Senhor. Deus é contigo por onde quer que você passar. Se você passar pelas águas, tu não vai se afogar. Se passarem-as pelo fogo, você não vai te queimar. A aprovação tem sido grande. A luta tem sido travada. Você tem enfrentado dias maus, dias difíceis. Mas o Senhor te diz que essa prova não é para o teu fim. Mas o Senhor te faz vencer. Deus te faz superar. Vai haver superação na tua vida. Aleluia e glória a Deus. Porque Deus está contigo. Deus é na tua vida. E operando Deus, quem impedirá? Nada e ninguém pode intervir, impedir ou anular os planos de Deus para a sua vida. As promessas do Senhor na tua vida, na tua história. E as promessas vão se cumprir uma por uma. Aleluia, diz o Senhor. Porque aquele que te prometeu não é filho do homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Fiel é o nosso Deus. O nosso Deus é grande, é justo, é forte. E Ele é poderoso para fazer na tua vida infinitamente mais daquilo que um dia você pediu, orou ou imaginou. Você vai chorar, mas é de alegria, diz o Senhor. Porque o Senhor vai colocar um cântico de alegria no teu esclave, um cântico de vitória. E hoje você segura o troféu da vitória nas tuas mãos. Escreva aqui embaixo, eu recebo o troféu da vitória nas minhas mãos. Eu tomo posse do meu milagre. Escreva aqui embaixo, porque o Senhor está colocando o troféu da tua vitória nas tuas mãos hoje. O teu milagre chega hoje. Aquilo que você precisa chega hoje, porque o teu Deus é um Deus provedor. Ele vai além da nossa expectativa. O teu Deus é aquele que te surpreende, é aquele que muda a história, é aquele que faz milagre. E os milagres do Senhor vão ser grandes na tua vida. O Senhor está entrando na tua casa, na tua família, desembaraçando o que estava embaraçado. Deus está restituindo, Deus está trazendo a libertação. Deus está trazendo vida e vida com abundância. Deus está curando enfermidade. O Senhor está trazendo milagres e operando proeza neste momento. Aleluia. Então, toma posse daquilo que é teu. Que por este dia, o Senhor vai te alegrar, diz o Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Deixe o like. Ative o sininho de notificação para receber os próximos vídeos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o missionário Mateus Ribeiro Oficial. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. No nome de Jesus. Deixe. Vamos lá.